Minha, mais uma vez que nós estamos gravando mais um joguinho. Isso aqui é maneiro. Vamos com a alfave. Minha irmã está vendo o galinho, isso me atrapalha. Minha irmã. Vou comprar a melhor arma. A pistola na verdade. Espera, chegamos ao invadir na área deles. A mulher que é pesada, meu pai. Hoje ninguém quer brincadeira masculina. Os amados chegam em fogo. O amado chegam em geral. Estamos pegando esses caras. Está ligado, gente? A pistola é brava. A pistola é minha. Para comprar o acaso. E daqui, olha. Ele é pesado. E doido. O bagulho lá. O fio, o fio. Aqui, chuchu, olha quebrada. Desce. Bora já. O bagulho lá. O bagulho lá. A gente vai ficar aqui patrão Patrão Não é muito cara Vai Agora eu vou ser Eu posso mudar de time Agora eu sou tudo bem Fim de cocô Não é gente Tirando um Ai Os caras jogam O fio morreu Animal Não Ele vai me pagar Galera Não Ele vai me pagar É rápido O pagamento é rápido Pera ai gente Pera ai meu pagamento é rápido É muito fácil Tá indo muito rápido o meu pagamento Cês vamos ver Cês vamos ver Isso ai ó Acho que eu vou me limpar Não ali O que? Pera ai meu irmão Foi O animal Esse eu matei o certo agora E o que me matou É dois É dois Tão dois E vocês tomaram Ah bordo Ai, não entendi O papai noel, galera O papai não sabe que ele tá me ensinando que na pessoa que não era Eu não sei Foi, Alice Pô, galera, eu vou matar aquele papai Noel Hum Eu sou o patrão Eu sou o patrão Eu dei certo Eu dei fim de nele não, tá ligado Ai Não, gente Só porque eu saí do time que eu era bom O cara que é o maior do crime Espera aí Agora ele morre Cadê esse cara? Gente, o problema é que eu não pedi com a ação Não, gente, o problema é que eu não pedi com a ação Eu não pedi com ação Eu não pedi com ação Eu fiquei aqui intacto, gente Caraca Eu cheguei atirando com tudo, doido Não, gente, não pedi com ação Eu não pedi com ação Compre a coda! Não é boa! Que arma mais pesada Olha Já encarregou Não comece Não comece Não comece Não 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 Já Papai Noel Estou arrancando aqui meu dente que está mole Deixa eu arrancar meu dente pode Deixa É mentira da barata Alice só tem um Estamos com equipamentos pesados Tem roupa passada de cabra da escola Deixa o homem que está no dente Quem vai te levar? O chumba O chumba Ó Oscar é pesado mesmo Eu acho que ele é pesado mesmo O chumba O chumba O chumba O chumba Ai uma pena gastar tudo aquilo que eu tinha Mãe, o bote entrou Mãe, o meu bote de pesadão Eu vou poder comprar esse alarme do bolão Eu já tô podendo comprar essa e essa Dá pra me comprar Agora eu vou evitar dinheiro Então vou deixar com eles Nem tá alguma coisa assim Olha lá, gente Gapou 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 Eu só ia mostrar aqui Ai, eu amo É nóis Ponte bravo Eu vou logo Vai É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Não, gente Não, gente Não Eu não morri não Não, gente É nóis, gente É nóis Eu perdi todo o meu dinheiro Ah não, sorte que eu recuperei Eu comprei essa arma Porque se o que você viu aqui, ó Isso foi pesado, galera Hoje eu mato ele Você jura que jogou granada? Ah, peraí Parei, parei